A voz, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. A voz, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. A gente poder conversar como família, como amigos, como irmãos na fé, sobre tantos assuntos que são importantes para nós. Eu tenho certeza que você que está sintonizado na TV Canção Nova desde sexta-feira, está acompanhando as graças, os prodígios, as maravilhas que Deus tem realizado no meio de nós, através desse acampamento de cura e libertação que nós levamos até você e até sua casa no dia de hoje. Você acompanhou pelo sistema Canção Nova de Comunicação e muitos de vocês tiveram a graça de estar aqui em Cachoeira Paulista acompanhando este acampamento conosco. Eu tenho certeza que os frutos você já está colhendo e irá continuar colhendo durante toda a sua vida. E nós vamos continuar falando sobre libertação porque a vontade de Jesus é que nós sejamos curados e libertos. Esse é o ministério de Jesus no meio de nós, quando ele anunciava a boa nova do reino de Deus e a igreja continua anunciando essa boa nova. Por isso é tão importante nos abrirmos para essa graça. Como é que Deus age no meio de nós, nos curando e nos libertando. Por isso eu tenho a alegria de receber hoje aqui no nosso programa, um programa muito especial, com o tema Livres de Todo Mal, nosso querido Padre Duarte Souza Lara. Vou chamar o senhor de Padre Duarte Lara. Isso. Não é? Tanto Duarte, como Souza, como Lara, é tão comum para nós brasileiros. E com certeza, Padre, primeiro muito obrigado ao senhor de todo o coração por ter aceitado o convite, porque foi um final de semana muito extenso, não é? Com tantas palestras, com tantos atendimentos, mas o senhor prontamente aceitou estar aqui conosco para fazer esse programa. Então, desde já, muito obrigado. Agora, o Padre Duarte, gente, é doutor em teologia e tem aqui um currículo extenso para falar sobre ele, mas eu quero dizer que ele é um sacerdote da nossa Santa Mãe Igreja e ele é membro da Associação Internacional de Exorcistas, né? Exerce esse ministério tão importante na nossa igreja. Padre, é uma alegria imensa. Para mim também. Tenho muito gosto em estar aqui e em viver este momento juntos, com toda a família Canção Nova, com todos que estão lá em casa. e, como eu estava partilhando antes do programa, lá em Portugal tem muitos, muitos portugueses que seguem a TV Canção Nova com muito fruto. Muito bem. Padre Duarte, já há quantos anos o senhor vem aqui na Canção Nova e está aqui conosco? Esse é já o quarto ano que eu venho. Já é o quarto? É o quarto acampamento de cura e libertação que eu venho aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O senhor já lançou o livro conosco, né? É verdade. Está aqui o livro Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 Questões. Isso. É um livro muito prático que trata desses temas, não é? Próprio de exorcismo, de libertação. Nós vamos falar dele também durante o programa, mas é bom lembrar que o Padre Duarte tem esse livro aqui conosco, tá bom? E o nosso outro convidado, muito especial no programa de hoje, é meu amigo, meu irmão, Danilo Jesualdo. Muito boa noite. É uma alegria ter você conosco aqui no nosso programa Trocando Ideias. Boa noite, Padre. É uma alegria para mim poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a você que também nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui para trocar ideias. Pois é, gente, olha. Eu tenho muita alegria de falar do Danilo. Ele está lançando esse livro. Foi lançado agora durante esse acampamento, Livres de Todo o Mal, não é? E eu digo para você que já é um best-seller, porque é um livro formidável. Eu tive a graça de acompanhá-lo desde quando o Danilo começou a ser inspirado por Deus para escrever, porque desde a época do Padre Rufus, o Danilo acompanha esse Ministério de Cura e Libertação aqui na Canção Nova, atendendo vários casos, não é? E podendo acompanhar tantas pessoas nesse processo lindo. Eu digo que é um processo lindo, porque é Deus agindo, né? Usando pessoas ministeriadas como você para ajudá-las no processo de libertação. Tudo isso você resumiu nesse livro maravilhoso aqui, né, Danilo? Exatamente. Eu coloquei um pouquinho da minha experiência com o Ministério de Cura e Libertação, diante daquilo que desde o ano de 2002 nós pudemos acompanhar, muito próximo ao Padre Rufus, que de fato amadureceu demais o meu ministério. Então, além da parte prática, daquilo que eu tenho vivido no meu ministério, também tem toda a parte, posso dizer, teológica, que a igreja também nos ensina sobre algumas temáticas em relação ao próprio Ministério de Cura e Libertação. O Padre Duarte fez a apresentação do livro do Danilo, né, Padre? É, fiz aí uma recomendação, li também com muito gosto, e penso que está uma linguagem, a parte didática está muito bem conseguida. Então, o povo vai conseguir perceber estes temas que às vezes não são assim tão simples de explicar numa linguagem simples. Eu comecei a ler o livro e não consegui parar. Eu tenho certeza que você também não vai conseguir, tá bom? Eu já estou lhe dizendo a você, eu jogo no início, ligando para nós no 12-3186-2600. Você pode ligar para nós para adquirir esse livro, Livres de Todo Mal. A gente vai falar um pouco mais dele durante o programa também, gente. Mas esse programa, ele conta com a sua participação. Você pode ligar para nós para mandar as suas questões, tá? Lembrando, apesar que apareceu o tema livre ali, mas hoje o nosso tema é justamente isso, Cura e Libertação. Então, se você tem algo, questões, se você tem perguntas a fazer, é só mandar para nós através do WhatsApp, né? Tem o nosso número 12-99671-5810. Mais uma vez, 12-99671-5810. Então, você pode mandar a sua questão. É importante que você se identifique, dizendo de onde que você está falando. E se você quer apresentar um caso, é importante que você saiba resumir, mas saiba também colocar os dados essenciais. Se você não quer se identificar, não tem problema. É importante que você logo diga, por favor, não me identifique, para que você não seja identificado, mas a gente possa, assim, trazer o seu caso para ser exemplificado e trazer a sua questão aqui para o nosso programa, tá bom? Está aí o nosso número 12-99671-5810. É o número do nosso WhatsApp. E eu quero lembrar mais uma vez, esse número não é para você ligar e nem para falar de outras coisas. Ele funciona somente durante o programa Trocando Ideias para que você possa fazer questões para nós. Bom, padre Duarte, eu vou começar com o senhor, fazendo logo a primeira questão. O Ministério de Exorcismo. No que consiste esse ministério? Como é que ele hoje é exercido na igreja? Na igreja. Então, o poder de exorcizar os demónios tem Jesus como fundamento, né? Jesus deu aos apóstolos, aos 12, esse poder de curar, expulsar os demónios, como também como sinal de que o reino de Deus chegou, que Deus está vencendo o mal. E depois a igreja transmitiu, nos primeiros séculos todos os cristãos, de alguma maneira exerciam, os batizados, este Ministério de Libertação. E depois a igreja foi regulando, e hoje atualmente a disciplina eclesiástica é ou o próprio bispo, ou um sacerdote nomeado explicitamente pelo bispo, reza o exorcismo maior, o que se chama o exorcismo maior, ou o exorcismo solene. Tem alguns exorcismos mais pequenos, que se usam, por exemplo, na preparação para o batismo dos adultos, foi recuperado todo esse período de catecomenato, liturgicamente, depois do Vaticano II, então aí até um catequista pode rezar esses exorcismos menores. Mas o grande exorcismo, ou o exorcismo solene, só um exorcista nomeado pelo bispo explicitamente, ou o próprio bispo. Há quantos anos que o senhor exerce esse ministério, o ministério do exorcismo? Então, eu em 1998, comecei acompanhando o padre Gabriel à morte, em Roma, e acompanhei o ministério dele durante 10 anos, até 2008. E depois, em 2008, o meu bispo me nomeou exorcista, até hoje, portanto, já lá vão mais 8 anos. No total, são 18 anos neste ministério, 10 como aprendiz, e 8 já como sacerdote exorcista. Está certo. Bom, Danilo, eu queria começar conversando com você sobre a ação do mal no mundo, porque, veja bem, o ministério do exorcismo, a oração de cura, a oração de libertação, nós fazemos tudo isso para combater as forças do mal, para libertar o mal que está no mundo. Como é que você vê? Como é que o mal hoje, as forças do mal, atuam hoje no meio de nós, na nossa vida, na sociedade, na igreja? Como é que isso acontece? Padre, o que eu tenho visto muito de perto, até mesmo por causa do trabalho que eu tenho com o blog também, que tem o título do livro, que é Livres de Todo Mal, de fato, todos nós estamos inseridos nessa realidade do combate espiritual, seja a pessoa cristã ou não. Ali está o mal agindo no meio da nossa sociedade com a intenção de fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus. E nos tempos atuais, o que nós temos visto é de fato um combate muito grande, principalmente em meio aos nossos jovens. A ação do mal, ela tem sido de maneira, posso dizer, agressiva demais com os nossos jovens, mas ao mesmo tempo, não deixando que eles percebam que essa ação do mal tem acontecido. Por exemplo, como é que você vê uma coisa assim, bem explícita do mal, do maligno, usando os nossos jovens, atacando a nossa juventude? Por exemplo, através desses jogos de superstição. Eu tenho recebido muitos e-mails e experiências que os jovens têm feito, por exemplo, com aquilo que dizem da brincadeira do copo, na qual você coloca um copo d'água numa mesa e ali você começa a invocar algumas entidades e espera ali uma resposta, que o copo se mexa, o copo não se mexa. E isso, de fato, você está invocando algo que você não conhece, uma entidade que você não conhece, um espírito que você não conhece. E nós temos acompanhado casos de pessoas que têm vivido grandes distúrbios espirituais por causa desses tipos de brincadeira. Que parecem até ingênuas, inocentes. Exatamente. Por exemplo, há uns meses atrás, no final do ano passado, uma brincadeira que ficou muito famosa no mundo inteiro, chamada Charlie Charlie, acho que o padre Duarte até acompanhou isto, né? É uma brincadeira que você colocava sim, fazia um X, se eu não me engano, colocava sim e não, colocava a caneta e fazia a pergunta para o espírito ou para aquela entidade ou para aquilo que eles invocavam. Esperava que a caneta se mexesse, dando a resposta. Então, a gente sabe que nós que acompanhamos um pouco mais de caso, a juventude principalmente, estamos mais ligados a este Ministério de Libertação, que isso, em meio ao jovem, de maneira muito sutil tem entrado e tem trago muitos prejuízos à vida espiritual do jovem. Então, isso é claro que é só apenas um caso para exemplificar, mas eu vejo que a estação do mal tem sido exatamente assim, de forma agressiva, mas fazendo com que as pessoas e os jovens principalmente não se percebam a estação do mal. Está certo. Padre Duarte, o Jair está perguntando o seguinte, quais são os sinais mostrados pelas pessoas para saber se ela precisa ser exorcizada ou não? Ou seja, de se discernir quando é que é um caso de exorcismo ou não. Certo. Então, o diagnóstico não é muito rápido, é preciso receber a pessoa e são três ou quatro conjuntos de sinais que todos juntos nos ajudam a perceber, a ter uma certa certeza de que existe uma presença diabólica. Primeiro, eu diria, são todos os sintomas de distúrbios fisiológicos. Quando a pessoa experimenta dores no corpo, picadas, dores de cabeça, peso nas costas, incha a barriga, arrotar compulsivamente, desmaios, e depois vai no hospital, vai no médico, faz um conjunto grande de exames médicos e não há nenhum diagnóstico clínico, isto acontece com... Então, aí já é um primeiro indício que a causa pode ser espiritual. Normalmente, as pessoas, quando se experimentam estes distúrbios fisiológicos, vão no médico. É o instinto natural, e isso é bom. Se não foram, se vêm para o padre primeiro, eu também encaminho-os. Veja se não tem uma explicação natural. Com frequência, os médicos, quando não têm um diagnóstico clínico, as dores de cabeça, na costa, encaminham para psicólogo, psiquiatra. E também não é... É bom. É bom que isso faça porque pode ter uma causa natural do foro psicológico. não é? E, normalmente, os casos que eu recebo, as pessoas, quando esgotam essa via, às vezes, os psiquiatras e os psicólogos também não percebem, as pessoas começam, reagem muito atipicamente à medicação, tomam os medicamentos, mas não têm o efeito normal. Noutro doente teria um efeito, os médicos ficam... Às vezes, os próprios médicos são testemunhas testemunhas de cenas que eles percebem que a causa não é o natural. O demônio se manifesta, fala, eu percebo que isto não tem uma explicação científica. Portanto, essa é uma segunda área que é preciso o padre confirmar se tem uma explicação natural ou não. E depois, eu converso muito com as pessoas sobre a aversão às coisas sagradas. Este é um dos sinais mais importantes. Ou seja, tento ver se há uma relação entre, por exemplo, quando a pessoa entra na igreja, se sente algum ataque, desmaia, se sente picadas no corpo, ou quando entra num cemitério, ou quando está rezando o terço com a família, o demônio, em geral, reage bastante contra tudo o que é sagrado, porque as orações, os lugares sagrados, como a igreja e o cemitério, de alguma maneira estão cheios da presença de Deus. E o demônio sente-se mal na presença de Deus. Então, as pessoas normalmente são mais atacadas, o demônio tenta atacá-las para não ir na igreja, para não ir na missa, para não ir no terço. Então, se tem distúrbios fisiológicos que não tem explicação clínica, se vai à igreja e tem reações, já há sérios indícios de que pode ser espiritual, pode ser diabólico. Depois, há toda a área do discernimento do quando começaram os distúrbios e ver se há relação com algum facto. a pessoa começa dizendo tenho desmaios há três anos e eu pergunto e há três anos aconteceu algo? Mudou de emprego, mudou de namorado, casou, não é? E para ver se conseguimos ver alguma relação com algum acontecimento na vida da pessoa. E muitas vezes, sim, muitas vezes a pessoa diz sim, fui promovido no meu trabalho. e depois eu perguntei e teve algum problema com algum colega, houve a inveja? Sim, teve uma colega que não queria aceitar, falou com o meu chefe, etc, disse que eu não ia ser feliz e apareceu alguma coisa na porta da sua casa ou na sua mesa de trabalho? Às vezes sim, alguma galinha, algum animal, fizeram um trabalho. Então, se temos já este conjunto todo de sintomas e de indícios, mesmo antes de começar a oração, o padre, que tem alguma experiência, já tem uma grande certeza de que o distúrbio é espiritual. Não tem explicação natural, tem reação às coisas sagradas e tem, e parece haver indícios sérios que existe aqui um malefício, uma bruxalia que foi feita contra essa pessoa porque a partir daquela data é que começaram os distúrbios, antes estava tudo normal na vida dela. A última etapa do diagnóstico é a oração de libertação. eu rezo com um leigo que também pode rezar, um grupo de oração, pedindo a Deus que liberte aquela pessoa do influxo diabólico. E se rezarmos com fé, o demónio não gosta. Se rezarmos explicitamente por esta intenção, pedindo a Deus que afaste, que destrua qualquer trabalho, qualquer ataque diabólico, o demónio acaba se manifestando e isso confirma, digamos, o diagnóstico inicial. Agora, só para nessa última etapa que o senhor cita aí, a questão da oração ela é fundamental, é a ação de Deus ali, mas há casos que parecem que se demoram mais a libertação. Tem pessoas que não basta um dia de oração, nem um mês. Por que são casos que são mais curtos e outros que são mais longos? Então, em geral, eu noto que no Ministério de Libertação, mesmo aqui nos eventos, etc., as pessoas presumem rapidamente demais a libertação. Quando uma pessoa está atormentada pelo demónio e se nós rezarmos, chega um momento em que o demónio sai. Mas isso não significa que a pessoa esteja já liberta, porquê? Porque se rezarmos no dia a seguir, na semana a seguir, vai-se manifestar de novo. Portanto, o processo de libertação é um caminho normalmente lento. Normalmente são precisos vários exorcismos, varia muito de caso para caso. da minha experiência há três grandes fatores que condicionam a velocidade da libertação. O primeiro é sinceridade na conversão de vida da pessoa. Em geral, as pessoas que chegam ao exorcista, que vêm nos encontros, são pessoas que não têm muita caminhada na fé. Então, é decisivo ajudá-las ao seu encontro com Cristo. Encontro pessoal. Pessoal, à sua confissão sincera. eu sugiro muitas vezes confissão geral, confissão de vida, porque tiveram muitos anos longe da fé. E depois, ao caminho da oração, da missa diária, de rezar em família, tudo isso é muito decisivo. Se falta sinceridade na conversão, às vezes as pessoas fazem porque o padre exige. Eu, se as pessoas quiserem a minha ajuda, os exorcismos, eu rezo uma vez por mês com cada caso, tenho cerca de 60 casos. então, elas têm que se comprometer à missa diária, comunhão, etc, etc. Muitas pessoas fazem porque eu peço, mas sem grande fé. E então, se falta a fé, se falta a abertura do coração, o processo, a graça não entra. Não entra. Sempre reagemos os exorcismos, mas não há evolução. Outro fator que influencia é, às vezes a pessoa arrepende-se e pronto, tem um encontro com Jesus, mas não se empanha o melhor que pode na oração. Então, às vezes é a questão da tibieza, as pessoas querem fazer algum esforço, mas não querem muito e pensam que é só o padre que reza. Então, elas têm que rezar, elas têm que querer, elas têm que lutar. Por exemplo, às vezes cortando com alguns vícios do passado. Então, se não quer mesmo cortar-se, ali o processo também não evolui muito. É preciso uma conversão sincera. A pessoa fica amarrada àquele mal ainda. É preciso um fervor na luta. Você tem que... E tem outro motivo que no fundo é o mais misterioso, é Deus muitas vezes, a pessoa está fazendo tudo direitinho. A conversão sincera, lutando, rezando muito, vem nos exorcismos, mas eu vejo que em alguns casos Deus às vezes permite que se prolonga um pouco aquela batalha. As causas podem ser muito variadas. Às vezes é a conversão do resto da família. Deus não quer salvar só aquela pessoa. Quer salvar o marido, quer salvar os filhos. E então, Ele está ainda à missa, Ele está se confessando, mas os outros ainda não. Então, Deus às vezes quer envolver eles naquele movimento de conversão. Às vezes eu penso que é mais reparação. Deus quer... Aquilo é uma cruz também que purifica a alma de alguma maneira. Varia muito, né? Varia muito. Mas regra geral, há assim um padrão que a gente observa, é que com o empenho na vida cristã e com as orações, com o passar do tempo, os ataques vão sendo menos frequentes e menos intensos. Está certo, padre. Bom, Danilo, a pessoa não quer ser identificada, te pergunto o seguinte. O que fazer com os objetos de superstição que a pessoa tem guardado na casa dela? Se desfazer. Não há outra... Primeiro, qual o problema dos objetos de superstição? O problema de um objeto de superstição é que você coloca uma esperança, uma crença nele e acaba substituindo a fé que você teria que depositar em Deus. Então, se você tem, por exemplo, um... vamos... algo que é muito comum, uma ferradura atrás da porta. então você acha que aquela ferradura atrás da porta ela vai te trazer sorte, ela não vai permitir que o mal entre na sua casa, ela vai te trazer bons fluidos ou tem diversos tipos de objetos, né, que é possível colocar nas casas e que nós vemos muito as pessoas utilizando. Então, ela começa a desviar a fé dela, ela começa a desviar a centralidade de Deus, na verdade, e começa a colocar a sua esperança nesses objetos. Então, aquilo que era para ser revestido da graça de Deus, da presença de Deus, levar a pessoa mais à oração, ali ela se volta a um objeto, se volta a uma pata de coelho que carrega, a uma ferradura, ou a um objeto que vai trazer boa sorte ou uma energia positiva. Então, na verdade, esse é o grande problema, você acaba desvirtuando o culto real ao Deus verdadeiro. E aí, uma vez que você descobre que aquele objeto é um objeto de superstição, você tem que destruí-lo. Nós não recomendamos nem mesmo dar a outras pessoas, não é mesmo, padre? Porque aquilo que você está causando um mal a si, a sua família, você não vai dar para outras pessoas. Isso acontece muito também, e o padre nós partilhávamos nesse final de semana, por exemplo, na questão da música. Há muitas bandas que nós sabemos que fazem uma evocação explícita ao demônio, principalmente bandas inglesas e tudo mais, e no processo de conversão, tanto do padre, ele partilhou algumas coisas conosco, quanto até mesmo no meu processo de conversão pessoal, eu me desfiz de muitas coisas, principalmente de músicas, que não convinha a um cristão ouvir, e aí temos que destruir tudo isso, não podemos dar, e muitas vezes a pessoa é muito apegada a esse objeto, é uma figa, então na minha família tínhamos uma prática muito comum, quando as crianças nasciam, todas elas ganhavam uma figa de ouro, não me lembro muito bem quem nos dava isso, mas é exatamente um objeto de desperdição, então as pessoas às vezes ficam com receio de se desfazer, mas é tão bonitinho, é de ouro, então ou pega esse objeto que é de ouro, dá para a sua paróquia, derrete, e faz uma cruz, um crucifixo, que volte isso para a finalidade real e concreta, ou então se desfaça de uma vez por todas destruindo o objeto. Muito bem, padre, muitos leigos perguntando, então duas questões em relação aqui ao ministério dos leigos, tem uma que está perguntando o seguinte, diz que nós leigos não podemos fazer oração usando a expressão em nome de Jesus, mas lá em Marcos Jesus diz que era para expulsar demônios no seu nome, e a outra perguntando se no ministério de libertação os leigos podem impor as mãos ou não para exercer esse ministério. Certo, então, eu diria que o que é expressamente proibido é rezar o exorcismo maior, o leigo não pode rezar o exorcismo maior, agora, nas orações de libertação, portanto, que não são o exorcismo maior, há uma grande variedade e uma grande, pronto, aí há margem para muitas possibilidades, mesmo fórmulas um pouco imperativas em que a gente se dirige diretamente ao demónio, há algumas orações na tradição da igreja, há a oração de São Bento, aquela oração breve de Santo António, que são fórmulas imperativas e que os fiéis sempre rezaram e a autoridade da igreja nunca proibiu, pronto. Agora, é muito importante, é os fiéis, quem está no ministério de libertação, não rezar os exorcismos, o exorcismo maior é para o sacerdote exorcista ou para o bispo, a desobediência abre brecha na luta contra o demónio, portanto, quem está no ministério de libertação tem que ter muita humildade e uma das manifestações da humildade é a obediência. A obediência, que beleza. Pronto, segunda coisa, o ideal, em relação a impor as mãos, também não há nenhuma norma que diga que os fiéis não podem impor as mãos, é verdade que o demónio reage à imposição das mãos, tem pessoas que são atacadas mais em umas partes do corpo, outras noutras, umas que reagem mais à água benta, outras que reagem mais ao óleo, outras à estola do sacerdote, varia um pouco, ao crucifixo há muitos demónios que não conseguem olhar na cruz, tudo isso ajuda, mas, sem dúvida, o mais importante é rezarmos com fé, ter o coração em Deus, pedir a Deus com sinceridade, portanto, às vezes, damos muita importância a essas coisas do tocar ou da água e não é o mais importante para a oração ter eficácia, mas, não é que é indiferente, eu gosto de convidar os leigos, eu sei que não é fácil, não é? Mas quem está neste mistério, o ideal é envolver sempre um sacerdote, porque o sacramento da ordem dá uma grande autoridade, não é? Espiritual, mas o padre não é exorcista, mas não faz mal, ele representa Jesus de Nazaré, recebeu um ministério, tem um poder ligado ao sacramento da ordem, não é? E portanto, um padre, se rezar com fé, as orações de libertação são muito eficazes, não é? Às vezes o padre não quer vir no grupo de oração, às vezes o padre não se afasta um pouco do ministério, os leigos devem fazer, pronto, sem a ajuda do padre, devem fazer à mesma, mas, se conseguir envolver, é melhor. É melhor. É melhor. Gente, olha, antes de irmos para o intervalo, a você que está nos acompanhando de casa, com alegria imensa, estamos fazendo aí um programa trocando ideias especial sobre cura e libertação, e antes de ir para o intervalo, eu vou recomendar a você o livro que nós recomendamos aqui no início já do nosso programa, Livres de Todo Mal, do nosso querido Danilo Jesualdo, que está conosco aqui no programa, realmente é um livro maravilhoso, sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, vale a pena você ter, vale a pena você ler, vale a pena você usar, e eu digo mais, vale a pena você presente a outras pessoas com essa bênção que Deus está nos dando. É só ligar para nós no 12-3186-2600 e dizer, eu quero adquirir o livro Livres de Todo Mal, tá bom? Nós estamos esperando a sua ligação, a nossa equipe já está a seu serviço, mesmo hoje sendo feriado, você pode ligar agora mesmo e pedir o livro Livres de Todo Mal. O programa está muito bom, está chegando muitas perguntas, graças a Deus, você vê que o tempo passa muito rápido, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com você, Trocando Ideias. Estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias, especial com o tema Cura e Libertação. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em casa, muitas perguntas, muitas questões chegando aqui para os nossos convidados e eu quero com muito amor mesmo tentar responder aí todas as dúvidas que você está mandando para nós. Está aqui o Danilo Jesualdo, está aqui o padre Duarte Lara, que estão aqui com muito amor participando conosco desse programa. Aliás, no bloco anterior, o padre aqui no intervalo, o padre Duarte estava me lembrando, o Danilo estava falando sobre a questão dos amuletos, que é importante nos libertar disso, mas o padre me lembrava que além de se livrar, é importante se confessar que usava, padre. Isso, isso. São pecados, aqui o Catecismo da Igreja Católica lembra, fala disso, nos pecados contra o primeiro mandamento da lei de Deus, não adorar outros deuses. Confiar nessas coisas ofende a Deus. Ofende a Deus. Está certo. Bom, Danilo, o Edmar quer perguntar o seguinte para você. Como se manifesta o dom da cura e libertação? Como a pessoa saber se ela tem esse dom ou não? Geralmente as pessoas sempre fazem essa pergunta para mim nas redes sociais. Eu acredito que isso é algo muito particular. Primeiramente, um ministério, seja ele de cura, de libertação, ou qualquer outro ministério, ele é um dom de Deus. Ele é uma graça de Deus, é um presente de Deus. Então, quem nos dá de fato é Deus. Como descobrir se você é chamado ou não ao ministério de cura e libertação? Aí eu posso testemunhar um pouco daquilo que foi a minha experiência e aquilo que geralmente eu comento e aconselho as pessoas. O ministério de cura e libertação, ele vai se revelando de maneira muito natural. Primeiramente, eu acredito que começa com um chamado do próprio Deus dentro do coração da pessoa, a pessoa tem uma atenção especial para isso, ela gosta das leituras que envolvem essas realidades, ela gosta de estudar esses temas, mas de maneira muito natural, isso vai crescendo dentro da pessoa e os casos, por exemplo, de libertação vão acontecendo também de maneira natural. Então, a pessoa está rezando e de repente o demônio se manifesta ou a pessoa está conduzindo um momento de oração e percebe que através dela Deus se manifesta através de uma cura, através de uma palavra de ciência, através do próprio ministério de libertação. Então, eu acredito que não exista uma fórmula ou um meio que você, de fato, identifique que você é chamado ou não ao ministério de cura e libertação. Eu acho que isso é muito mais um relacionamento que você tem com Deus, daquilo que você sente e a própria eficácia daquilo que você exerce mostra se você, de fato, tem esse ministério de cura e libertação. Mas esse ministério também não é exercido de forma isolada, não. Ele, na verdade, é ligado à igreja, tem sempre alguém que está cuidando, né? Ou a pessoa, ela dizia, eu sou, hoje vou agir para a libertação e cura. Tem um discernimento para isso, não? Sim. A melhor coisa é que ela seja acompanhada ou por um grupo de oração ou por um sacerdote, pessoas mais experientes que ajudem ela a enxergar que, de fato, o que, de fato, Deus tem para ela, um diretor espiritual. Então, estar com essas pessoas mais experientes, um diretor espiritual, ajuda muito direcionar o caminho dessas pessoas para aquilo que elas sentem que é o chamado e que é o dom delas, né? Mas não necessariamente ela, por exemplo, uma coisa que perguntam geralmente, para que eu exerça meu ministério de cura e libertação eu preciso estar ligado a um grupo de oração? Não, necessariamente não. Você não precisa estar... Claro, é muito bom que você participe de um grupo de oração. Lá, acredito que é o ambiente que ajude a pessoa a exercer esse ministério, mas não há uma ligação direta e que não possa ser desvinculada um ministério de cura e libertação com o grupo de oração em si. Tá certo. Bom, Padre Duarte, duas perguntas numa só. O Fabrício pergunta como são as cerimônias de exorcismo, a verdade é que as pessoas levitam por causa da agressividade do espírito que está possuindo a pessoa e a Camila pergunta se o senhor já realizou muitos exorcismos e são na verdade como esses filmes de exorcismo mostram, tantos filmes de exorcismo por aí, se há realmente uma ligação entre aquilo que o senhor faz e o que se vê nos filmes. Certo. Então, quanto ao ritual, o ritual tem três níveis mais ou menos de, digamos assim, de violência com os demónios. Tem os casos mais graves que eu atendo numa pequena, uma espécie, aquela cama de médico, não sei como é que se chama cá no Brasil. A maca. A maca, uma maca baixa. E então, nesses casos, normalmente, eu prendo, ponho uma espécie de uma fita prendendo os joelhos e os pés da pessoa e peço à família e a alguns assistentes que eu tenho que ajudem segurando e rezando. Eles estão rezando normalmente o terço. durante o exorcismo o demónio reage violentamente. Às vezes é difícil manter a pessoa na maca, mesmo com cinco, seis pessoas segurando. E a levitação é raríssima nos exorcismos. Nestes 18 anos, eu ainda não tive nenhum caso de levitação. Mas tem outras coisas bem frequentes. O demónio fala muito, insulta, percebe todas as línguas, acospe, morde. Enfim, é bem animado. É bem animado. É bem animado. Os filmes, isto ligando um pouco com os filmes, os filmes são sempre um pouco uma caricatura. Exageram estas coisas que de facto acontecem e apresentam de uma maneira um pouco exagerada. E no filme também não se põe esta questão da maca, das pessoas rezando. A coisa é mais tranquila. Sempre põe o exorcista falando com um processo sozinho, solto. Não é assim na realidade. Mas às vezes há algum diálogo. O exorcista pergunta como é que se chamou o demónio e quando é que entrou. Tem algumas perguntas que o ritual prevê. Mas a coisa é mais serena, é mais tranquila. É um ambiente de mais oração. Eu peço os meus assistentes tapam a boca para o demónio. Porque às vezes grita muito alto, diz palavrão, insulta as pessoas. Então é desagradável. A gente tapa a boca e ouve-se o padre rezando e os outros estão rezando o terço. Já houve casos assim no exorcismo que o senhor fisicamente se sentiu cansado, esgotado na cerimônia? Então, normalmente o padre, eu aprendi um pouco, eu sigo um pouco o método do padre Gabriel. Tem alguns exorcistas que rezam muitas horas com cada caso. Há casos que podem durar três, quatro horas. Estar a manhã toda com um caso só. Com um caso só. O padre Gabriel sempre rezava meia hora com cada caso. Mesmo sendo um caso pesado, ele chegava no final e para. E depois, no próximo mês, recebe a pessoa. eu penso, e eu sigo um pouco este método dele, vejo os frutos, funciona, porque a rezar muito tempo, teve um caso famoso na Alemanha em que a pessoa morreu no exorcismo e depois deu problemas com a justiça, com os padres, etc. Porque é muito esgotante para a pessoa que recebe o exorcismo. Para os padres também, não é? Estar rezando três horas com aquilo tudo. E também eu vejo que do ponto de vista prático não é só uma questão de quantidade de tempo de exorcismo. É muito importante, como eu dizia há pouco, a parte do acompanhamento na caminhada espiritual da pessoa. Portanto, o exorcismo é só mais uma ajuda que estamos dando àquela pessoa para se libertar. Mas não é a única nem a mais importante. Se falhar a confissão, se falhar a conversão dela, se falhar isso tudo, o demónio não larga. Se ela se confessar bem, tem casos em que às vezes uma boa confissão já nota-se uma grande mudança para o próximo exorcismo. O demónio já quase não está cá, porque ela fez uma boa confissão. Portanto, tudo isso é importante e como tem o risco de ser muito pesado para a pessoa fisicamente, eu também evito rezar muito tempo. E como eu tenho muitos casos, normalmente recebo quatro casos cada manhã. Quatro ou três, varia um pouco. E então, vem um, sai outro, vem um, sai outro, é assim um pouco corrido. Esse é o processo, está certo. Danilo, é a pergunta que chega, a pessoa não quer ser identificada. Quem viveu em família que praticava o espiritismo desde criança e vive nesse meio, tem que ter sempre oração de libertação nesse caso? Não, se a pessoa, se ela vive nesse meio... De uma família que tem práticas espíritas. Não necessariamente ela precise de uma oração de libertação, a não ser que ela esteja apresentando algum tipo de distúrbio espiritual. Então, se ela vive no centro de uma família que é envolvida com as realidades espíritas e ela se percebe tendo alguns tipos de reações, de distúrbios espirituais, aqueles que o padre já apresentou, é importante que de fato ela receba orações de libertação. Mas se essa pessoa que vive em meio a uma família que é espírita é uma pessoa cristã e vive sua vida cristã da maneira correta, alimentando a sua vida em Deus, alimentando a sua espiritualidade, as práticas de piedade, a santa missa, a confissão e não tem nenhum tipo de distúrbio espiritual, não é necessário que então ela faça constantes orações de libertação porque não há do que se liberta. Apesar da família estar envolvida com essa realidade de espiritismo, ela não apresenta nenhum diagnóstico que possa estar identificando que ali há um distúrbio espiritual. Então não, alimente a sua vida cristã, não tenha, o importante é que ela não aceite aquelas realidades da doutrina espírita para ela e se coloque muito firmemente diante dessa família com as suas convicções religiosas e alimente uma vida espiritual e de intimidade com Deus que certamente o mal não há como combater uma alma unida a Deus dessa forma. Tá certo. Padre Duarte, a Eliane Costa pergunta o seguinte, uma pessoa que já passou por exorcismo e foi liberta, o demônio pode voltar a se manifestar nessa mesma pessoa? Sim, tem alguns casos de recaída. Normalmente acontece nos casos em que a libertação vem mais rápido e normalmente nas pessoas às vezes mais jovens. Então, vê liberto rapidamente com poucos exorcismos e começa abrindo brechas voltando para o pecado, às vezes práticas perigosas e eu tenho alguns casos passado um ano, dois anos as pessoas voltam e precisam novamente dos exorcismos e a situação agravou-se por culpa delas e eu isso um pouco duro porque eu aviso as pessoas antes. Quando eu dou a alta eu digo não perca a graça de Deus, não larga a igreja, não abra brecha e às vezes infelizmente as pessoas acabam por, apesar da grande graça que foi passar pelos exorcismos e ver o poder de Deus, há muita gente que passado uns meses afrouxa muito na vida cristã. Para aquela passagem de Jesus quando ele diz que o demônio sai de uma casa, é importante que se preencha aquela casa para que não volte outros demônios piores. E é verdade que às vezes nas recaídas, não sempre, depois o processo de libertação é mais lento. A pessoa ficou pior. É verdade. É verdade. Eu preciso estar sempre atento. Danilo, a Katschuska pergunta o seguinte, no grupo de oração, quais são as atitudes importantes a tomar no caso de manifestação para que a pessoa seja liberta? Às vezes está lá no grupo de oração e de repente alguém surta, não é? Que atitude se deve tomar? Essa pergunta é bem interessante porque também chega muito para mim via e-mail e nas minhas redes sociais essa pergunta. Então, eu acredito que a prudência é o principal fator que precisa reger. Primeiramente, essa pessoa, se ela tiver manifestação em meio ao grupo de oração, essa pessoa tem que ser retirada de uma maneira muito amável do meio do povo, porque certamente vai estar chamando atenção, os olhares vão se voltar para ela, até mesmo porque ela vai estar reagindo de uma forma talvez violenta ou gritando e tudo mais. Então, a primeira coisa é fazer com que essa pessoa não seja exposta diante das pessoas, então não adianta naquele momento querer rezar, querer fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então, retire essa pessoa para uma sala um pouco mais isolada, o grupo de oração continua rezando e dando seguimento de maneira normal e uma vez que essa pessoa agora está isolada do grupo, você tem duas realidades e aí é algo que eu recomendo pela minha experiência. Não adianta naquele momento se querer rezar por libertação em si ou querer naquele momento expulsar o demônio ou alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que a coisa mais prudente é esperar com que essa pessoa volte a si e aí é somente chamando a pessoa ela já vai voltar a si, aguardando um tempinho, rezando algumas avemarias. Uma vez que essa pessoa voltou a si, porque é a nossa experiência e o padre também pode depois confirmar isso, a pessoa não fica o tempo todo possessa ou não fica com o demônio manifestado nela, então é questão de alguns minutos e ela vai voltar a si, faz ela voltar a si e aí sim o importante a partir disso é um acompanhamento pessoal e espiritual dela, porque é importante que nesse processo de libertação que se desencadeou que a gente tenha alguns conhecimentos de fatos, alguns que o padre já expôs, para que a gente tenha como direcionar a oração de libertação e não começar a rezar somente pelo fato de querer expulsar o demônio naquele momento ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que essa prudência ela é, pelo menos para a minha experiência, ela é o melhor caminho. Então, não se reza pela libertação, retira a pessoa, faz ela voltar a si e aí sim alguém do grupo de oração com mais experiência, um sacerdote, um próprio exorcista assim na paróquia que tiver, começa um trabalho mais de acompanhamento espiritual e aí sim de libertação daquela realidade espiritual que ela está vivendo. Tá certo, Danilo. Padre Duarte, a Helena pergunta para o senhor, a pessoa que está com o espírito mal, ela pode passar esse espírito para outra pessoa? Não, muitas pessoas perguntam muito se é contagioso, né? E contamina, né? A boa notícia não é, senão coitado do exorcismo também. E mesmo dentro da mesma família, às vezes, por exemplo, tem algum antepassado que fez alguma consagração pesada ou assim, não é que toda a família fica por excesso, o demônio acaba pegando só um ao outro, né? E os outros vivem tranquilos, não precisam, mesmo que vivam longe de Deus e no pecado, não é que são atacados como aquele. Por isso, há muita gente que tem medo e no encontro vou na oração e vai ter manifestações, eu tenho medo, não passa, né? Sobretudo, a melhor maneira de se estar defendido é uma vida na graça de Deus, sobretudo em relação aos malefícios. A causa de muitos casos que eu tenho, destes 60 casos que eu tenho, a maior parte são pessoas que são vítimas de um malefício e eram pessoas católicos, digamos, não praticantes, pessoas que não viviam na graça de Deus, não iam na missa no domingo. Então, isso é que é, nessa situação está-se vulnerável, quem não vive na graça de Deus, não frequenta os sacramentos, pode ser vítima de um malefício, como eu dei o exemplo no início, um colega de trabalho que fez uma bruxaria, um problema amoroso, uma zanga em família, são os casos que eu tenho mais frequentes. Está certo. Danilo, a Ada te pergunta o seguinte, a dúvida é sobre o uso de sal e de água exorcizada. Como usar? A água é só para a inspeção, pode-se beber, eu posso multiplicar essa água, esse sal, misturar com outros? Então, a importância primeiro do sal e da água exorcizada no Ministério de Cura e Libertação. A água e o sal, por serem sacramentais, já diz da ação de Deus sobre eles. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu escrevi no livro e que eu, particularmente, gosto de adotar como uma prática minha. E aí, eu acredito que o padre pode completar como um sacerdote. Eu, no Ministério de Libertação, eu não utilizo, em geral, nem a água, nem o sal exorcizado ou sal ou água benta. Por quê? Porque a gente corre um grande risco das pessoas confundirem um pouco exatamente isso. Geralmente, a água exorcizada ou sal, eles, é uma prática comum, os leigos podem usar nas suas casas para se abençoar, abençoar os filhos, mas na oração de libertação em si, isso pode trazer, acho que, um pouco de confusão para as pessoas que acompanham, achando que a pessoa está exorcizando aquela pessoa ou jogando água, que são sinais muito, não que são sinais próprios do sacerdote, mas acho que isso talvez traga um pouco de confusão. É eficaz? É eficaz. Mas eu, particularmente, prefiro não utilizar, principalmente quando tem muitas pessoas que não estão acostumadas com isso para que não dê aquela sensação de que eu estou exercendo uma função de um padre exorcista, a mesma coisa do óleo em si. Quando você vai fazer a oração de exorcismo, o que o Danilo leva consigo? Além, claro, da graça do Espírito, assim por diante, você leva algum sacramental? Eu não faço oração de exorcismo, eu faço oração de libertação. Sim. Eu levo comigo a cruz e a palavra de Deus, então eu costumo utilizar somente a cruz, a pessoa, geralmente eu dou a cruz para ela segurar, para olhar para a cruz e vou rezando uma oração de libertação ou uma oração já própria. Utilizo muito a oração de libertação do site do Padre Duarte, que é uma oração que também ele utiliza, que se encontra no meu blog, que está também no final do meu livro. E a cruz como um sinal também da nossa salvação, do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ali eu encontro uma grande eficácia, principalmente quando a pessoa está sofrendo alguns tipos de distúrbio diabólico. A primeira coisa que ela faz é, em geral, jogar a cruz, ou não querer segurar a cruz. E ainda eu brincava com o Padre Duarte, eu ganhei no encontro de cura e libertação no ano passado uma cruz dele e da Joaninha. Me deu uma cruz bonita, exorcizou, abençoou a cruz. Nessa cruz eu não utilizo, porque eu brinquei com ele que geralmente quando a gente está rezando por libertação e o demônio se manifesta, ele já ataca a cruz e quebra. Então eu falei, padre, essa aqui eu não utilizo porque essa aqui eu tenho muito carinho. Mas em geral eu não utilizo somente a cruz, a palavra de Deus como fonte, claro, da própria voz de Deus ali e a oração de libertação. Então só para que não haja uma confusão e também as pessoas não comecem a utilizar isso de maneira também supersticiosa que pode acontecer, né, padre? O padre sabe em muitos casos que eles utilizam o próprio sal, a própria água benta de maneira supersticiosa. O que é que o senhor recomenda usar o sal e a água exorcizada, padre? Então, eu, no exorcismo, eu uso, no exorcismo está mesmo previsto usar, como dizia o Danilo, então uso e o demônio não gosta e também recomendo muito às pessoas beber a água benta. Tem muitos casos que as pessoas são atacadas no sistema digestivo, em geral, porque muitas vezes o modo de fazer o malefício, a bruxaria, é com comida. Então são pessoas que arrotam muito, incha muito a barriga. Então, nesses casos, eu sempre sugiro às pessoas beber água benta. Tem muita gente que é atacada de noite, quando vai para o quarto dormir, etc. Às vezes em algumas partes do corpo, nos olhos ou nos ouvidos, dores de cabeça. Nesses casos, eu sugiro mais que a água, o azeite, o óleo bento, porque o azeite não seca, não desaparece tão rápido. A unção com o óleo tem a vantagem em relação à água que o sacramental dura mais tempo no corpo, em contato com o corpo. O sal normalmente misturava-se com a água, porque o sal, esse é que não desaparece mesmo, não é? Se puser lá o sal, dura. O padre Gabriel começava, costumava sugerir às pessoas, o padre Gabriel à morte, usar o sal na casa, na porta de casa, nos cantos da casa, não é? Porque tem esta propriedade de durar muito, não é? fica lá uma coisa que está benta e como eu dizia, as coisas bentas, as coisas sagradas têm, de alguma maneira, a presença de Deus, não é? E portanto, o demónio não gosta de tudo o que está abençoado, que está santificado pela benção. E portanto, em geral, mas como eu dizia, é importante as pessoas não porem toda a sua confiança nos sacramentais, não é? Um coração, rezar com fé, não é? Com fé, pedir a Deus com fé, não é? As disposições do coração são decisivas. Os sacramentais ajudam, mas... Eles, na verdade, são meios, é importante sofrer isso aqui para nós, porque muitas vezes as pessoas colocam uma confiança nos sacramentais e não em Deus, que é o autor, que age através dos sacramentais. a pessoa se apega muito mais àquele objeto, ela quer muito mais à água do que, na verdade, abraçar Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, que é o essencial. E até, os dois lembram uma coisa aqui, que eu acho que é muito importante mesmo, nós corremos o risco de transformarmos até as coisas sagradas em elementos supersticiosos, não é? Porque às vezes eu me apego a esses objetos, a água, o sal, a cruz e assim por diante, e não me apego àquilo que realmente é o essencial, que é a graça de Deus que faz nova todas as coisas. Então, que coisa boa, gente. Olha, o nosso programa está muito bom, mas antes da gente chamar um intervalo, eu estou com suas perguntas aqui, vou dar um jeito de a gente fazer todas já já. Eu quero só lembrar que nós estamos na nossa mês de novembro, hoje é dia 15 de novembro, proclamação da República, nós estamos proclamando o reino de Deus, tá? Que acima de tudo é muito importante para nós e a Canção Nova precisa de você, precisa da sua contribuição, precisa da sua ajuda, precisa que você nos ajude a evangelizarmos e a realmente inibirmos a força do mal, expulsarmos a força do mal, é por isso que existe o sistema Canção Nova de comunicação. Você já deve ter recebido a revista desse mês, tá? Uma maravilha, uma bênção de revista, tá? E junto com essa revista, você recebe o boleto, muito importante esse boleto que você recebe, tá bom? Tá aqui ele com a Santa Cecília, a padroeira dos músicos, dos musicistas, tá o boleto que você normalmente paga para poder ajudar a Canção Nova a evangelizar. Não jogue fora esse boleto, por favor, ele é muito importante. Vá a um banco, vá a uma agência lotérica, contribua para que realmente continuemos a evangelizar. E você recebeu um boleto extra, extra, não é? Que tá aqui bem juntinho com este, esse boleto extra que se chama Uma Expressão de Amor. Nós chegamos ao final do ano com mais dívidas do que todo o resto do ano, não é? Temos décimo terceiro para pagar, temos muitas situações que não conseguimos pagar durante o ano. Então nós queremos que se você puder contribuir conosco, faça um gesto de amor. É um boleto extra para uma contribuição de 25 reais. Você contribuindo com esse boleto, você tem direito a conteúdos extras que tá explicando aqui no boleto, no nosso site, no nosso portal da Canção Nova. Mas mais importante do que o conteúdo é você fazer esse gesto de amor pela evangelização, contribuindo conosco, então, nessa campanha do mês de novembro. Canção Nova, uma expressão de amor na sua vida. Ajude-nos a fecharmos, então, esse ano de 2016 sem dívidas. É muito importante, então, contar com a sua colaboração. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu sei que estão muitas perguntas chegando aqui. Nós queremos, nesse último bloco, tentar responder as que forem possíveis. Tá bom? Vamos só tomar uma água e a gente volta já já com você trocando ideias. Estamos de volta com o nosso programa Trocando Ideias. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você conosco aqui no nosso programa. Quero lembrar que no primeiro final de semana do mês de dezembro, do dia 2 ao dia 4 de dezembro, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, nós teremos o nosso Osana Brasil, com o tema A Voz Louvou, Honra e Glória Eternamente, não é? O cântico daqueles jovens lá na Sassardente de Daniel, capítulo 3. Então, A Voz Louvor, Honra e Glória Eternamente, venha conosco, se organize, venha com a sua família, com a sua casa, com a sua caravana. Eu te garanto uma coisa, a festa vai ser muito bonita, muito abençoada, iluminada, cheia da graça de Deus. Você não pode perder dia 2 a 4 de dezembro aqui na Canção Nova, nós temos o nosso Osana Brasil. Quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco, participando ao vivo, não é? Do nosso programa Trocando Ideias. Você está ao vivo em casa, tem gente que está ao vivo aqui diretamente no nosso estúdio, tá bom? Tem gente de Santos, o casal de Santos acabou de chegar ali, tem gente do Rio de Janeiro, do Paraná, Paraná, seja bem-vinda ao casal do Paraná, e tem gente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que está aqui conosco também, alegria imensa ter vocês conosco aqui no nosso programa Trocando Ideias. Bom, estão muitas perguntas chegando, e como é o último bloco eu vou tentar fazer todas as perguntas que é possível. O Geis Sivan de Brasília está perguntando, Padre Duarte, qual é a diferença da oração de libertação e da oração de exorcismo? Atualmente, a oração de exorcismo, o conceito de exorcismo foi evoluindo um pouco com os séculos, nos primeiros séculos exorcismo era simplesmente expulsar o demónio de uma pessoa. hoje, quando a igreja fala de exorcismo, refere-se a uma oração litúrgica, em que um sacerdote em nome de Deus e da igreja expulsa solenemente, digamos assim, o demónio de uma pessoa atormentada. E a oração de libertação, portanto, é uma oração não litúrgica, em que um fiel reza e intercede por outro, diríamos assim, de uma maneira simples. Algo mais simples, não é? É. A eficácia, é importante ver, a eficácia não é muito diferente. A eficácia do exorcismo maior litúrgico e de uma oração de libertação não é muito diferente. Eu sempre começo o encontro com a pessoa, sempre tenho o colóquio, vejo como é que estão evoluindo as coisas, que é que a pessoa vê que já consegue fazer mais, que é que mudou, vejo que está rezando, etc., e depois sempre começo com uma oração de libertação, em que, com toda a família, com os meus assistentes, todos juntos rezamos a oração de libertação, e o demónio se manifesta logo com muita força na oração de libertação. E durante o exorcismo não muda muito, não é que o exorcismo é muito mais forte, tem uma eficácia parecida. A diferença é que uma é uma oração litúrgica reservada ao bispo e ao sacerdote, e a outra é uma oração, digamos que não... Pois é, a Luciana está perguntando para o senhor, Padre, como é que o senhor sabe que é uma manifestação demoníaca ou um surto psicótico? Certo, então, eu já expliquei um pouco no início aqueles sintomas, não é? É verdade que alguns sintomas de, digamos, males psicológicos, não é? Surtos psicóticos, são muito parecidos com manifestações diabólicas. Por isso, eu não posso tomar só esse sinal para fazer um diagnóstico correto, não é? Só isso não chega. É preciso ver o resto, é preciso ver se tem disfunções fisiológicas que não tenham diagnóstico clínico, se tem aversão às coisas sagradas, se existe uma data em que começaram os distúrbios com relação a tudo aquilo que eu já expliquei, e portanto, é preciso não considerar isoladamente, isso seria imprudente, para o diagnóstico, era preciso considerar outras coisas, por isso é que o coloque com a pessoa é tão importante, inicial, para perceber se é mesmo o demónio, não é? Depois, eu também posso dizer da minha experiência, quem tem muitos anos nos exorcismos, consegue ver, está habituado à maneira como o demónio reage e como se manifesta, e também sabe que surto psicótico é diferente, é diferente. Mas quando é um surto psicótico, o que o senhor faz? No exorcismo, o senhor já disse para nós qual é o procedimento, mas o senhor discerniu que é um surto psicótico, qual é a ação do padre nesse momento? Eu tenho uma equipa, tenho alguns amigos psicólogos e psiquiatras para quem eu encaminho as pessoas. Tá, mas o padre reza também por essa pessoa, reza, e eu digo sempre, a graça de Deus e a benção de Deus não tem contraindicações. Faz bem para todo mundo. E Jesus não cura só quem está atacado pelo demónio, Jesus tem compaixão de todos os que sofrem. Pronto. Mas, Deus não é contra a medicina, nem contra os médicos. Portanto, se tem uma causa natural, nós devemos também, além da oração e da graça de Deus, encaminhá-la, usar os meios que Deus nos oferece para lutar contra as doenças. Coisa boa. Muito bem. Danilo, o jovem não quer ser identificado, ele diz o seguinte, eu recebi um convite para estar indo rezar para uma família que mexe muito com o terreiro, com questão de espiritismo, mas eu nunca revei com ninguém assim. Que cuidados eu devo ter? Olha, acredito que a primeira coisa é, uma vez que ela está indo a uma casa de pessoas que mexem com o terreiro, é verificar se realmente essa família ou essas pessoas têm o desejo de se desvincular disso. Por quê? Se elas não têm o desejo de se desvincular disso, elas querem continuar nesta prática, você ir rezar nesta casa, nesta família, claro, nada impede você evangelizar, apresentar Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, mas é importante que essas pessoas, elas já estejam com o desejo de mudança de vida ou pelo menos abertos para aquilo que você vai apresentar. Então, a primeira coisa, acredito que é você evangelizar essas pessoas, mostrar aquilo que é o caminho que elas têm tomado, aquilo que está errado, aquilo que a igreja nos ensina e apresenta. E depois, se essas pessoas se envolvendo de maneira muito profunda com essa realidade do espiritismo, da macumba ou das seitas nesse sentido, que você não vá sozinho rezar por essas pessoas, porque a grande possibilidade de acontecer algum tipo de distúrbio diabólico é muito real e grande, uma vez que essas pessoas tiveram aprofundadas nessas realidades. Então, que você vá com uma pessoa mais experiente, com um sacerdote experiente, para que possa ajudar essas pessoas, porque não sabemos o que vamos encontrar. E aí, a pessoa que não tem experiência diante de um distúrbio diabólico, de uma manifestação diabólica, ela pode até ficar com medo, não saber o que fazer, e ao invés de ajudar e mostrar toda a autoridade de Jesus naquela situação, as pessoas vão ficar até um pouco com dúvidas se aquilo é real, se não é real. Então, eu acredito que é preciso, nesses casos, experiências. Ninguém é proibido de rezar por ninguém, por nenhuma situação, mas quando a gente sabe que vai lidar com um caso que pode surgir problemas, é recomendável que você esteja com um grupo de pessoas um pouco mais experientes para atender esses casos específicos. Chegam a algumas manifestações as pessoas perguntando se nós, católicos, temos algum preconceito ou algo contra o espiritismo. Veja bem, nós não temos preconceito contra ninguém, muito pelo contrário, temos amor a todas as pessoas. Apenas é importante lembrar que certas práticas espíritas, elas não condizem com a fé cristã, principalmente porque a base, o elemento fundamental da fé cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles que professam uma fé espírita, eles professam uma crença na reencarnação, que é a negação daquilo que é o elemento fundamental da nossa fé, não é, padre? E toda a mentira vem do pai da mentira. Por isso, o espiritismo, o demónio usa as práticas espíritas. Tem vários casos de pessoas possessas por causa de envolvimento com o espiritismo. Eu não posso negar esta verdade. E é importante lembrar que aqui no Brasil há vários tipos de, vamos dizer assim, de denominações espíritas diferentes, e assim por diante. Mas, o que o Pata realmente transmite para nós é isso, é que as práticas, seja de um lado ou de outro, ela não condiz com aquilo que é a nossa fé. É abrir a brecha para o inimigo atuar. As pessoas não têm noção, pensam que é cristão, que é bom, mas o demónio, como diz o São Paulo, se veste como anjo de luz. E sempre dá uma... É como os benzedeiros, têm todas as imagens do Padre Pio e do João Paulo II, mas são colaboradores do inimigo, com uma aparente piedade. Com uma aparente piedade. Bom, Padre, a Ricardo pergunta o seguinte, é possível um demónio materializar a sua imagem, ou seja, aparecer de uma forma visual, as pessoas a dizer, eu vi o demónio, é possível isso? Sim, as pessoas atormentadas pelo demónio durante os exorcismos muitas vezes veem, veem os demónios, veem várias coisas. E de que forma, Padre, de que forma que o demónio se materializa? Isso teria que se perguntar a elas, varia um pouco de caso para caso, mas elas... O senhor nunca viu? Não, não, é sempre... A pessoa que está atormentada, é que tem alucinações, digamos, visuais e auditivas. Ela ouve coisas, ela vê coisas, ela sente no corpo coisas... Mas elas, depois que o senhor atender uma pessoa nesses casos de libertação, as pessoas costumam descrever para o senhor os sintomas que têm. Sim, eu nunca peço para gastar muito tempo descrevendo o demónio, mas elas contam, não é? Que viu o demónio, que era feio, às vezes que é de uma cor, é verde, ou é não sei o quê, e pronto, e não gostam, não é? Há umas que se vê que estão muito incomodadas pelo que viram, não é? Portanto, é possível, e varia muito de caso para caso, a maneira como cada um vê pode variar, não é que todos veem do mesmo jeito, mas também uma boa notícia é também veem os próprios demónios, às vezes invocando os santos nos exorcismos, o próprio demónio vê, vê a Nossa Senhora, vê os santos, quando nós chamamos Nossa Senhora, São José, Padre Pio, o demónio às vezes até se refere a eles de uma maneira indireta, não é? Ela, por exemplo, não diz Nossa Senhora, diz ela, ela está aí, não é? e portanto, nós no fundo não vemos, mas pelas reações do demónio e pelo que a pessoa conta no final, percebemos que o mundo espiritual está aqui connosco, nós às vezes esquecemos isso, não é? Mas temos aqui o anjo da guarda, temos aqui os santos, pensamos que o céu é lá em cima, mas isto está bem povoado. Verdade. Bom, Danilo, no início você falava, no início do programa, sobre os jovens estarem muito expostos à ação do mal, então uma pessoa que não quer se identificar da pergunta o seguinte, as pessoas que usam drogas, bebem, assim por diante, sobretudo nossos jovens, elas estão mais suscetíveis à ação do mal, do maligno? Acredito que todo vício ele tende a nos desvincular de Deus, então não posso afirmar que ela está mais suscetível a uma ação, de um ataque direto do demônio, então uma pessoa que usa drogas ou que está viciada no álcool, não necessariamente ela vai sofrer um distúrbio diabólico, mas uma vez que ela está desvinculada de Deus por causa de um vício, esse vício com certeza tem, trago para ela consequências dolorosas e desastrosas, ela está mais suscetível ao pecado, claro, o próprio uso do álcool, do vício, das drogas, já é um pecado em si, então já quebra esse vínculo com Deus, mas isso não significa que ela está diretamente aberta a um distúrbio diabólico, claro, se ela vive uma vida de pecado e se ela, na verdade, o vício ou as drogas podem ser a porta de entrada para que o demônio haja e a partir da situação dele pode acontecer distúrbios, mas não necessariamente que isso tenha uma ligação direta com isso. O padre Gabriel é a morte, eu comento no livro também, que ele diz que apesar de não ter uma ligação direta com o distúrbio diabólico que todos os vícios e que todos esses tipos de drogas, querendo ou não, não deixa de ser uma ação do demônio sobre a vida da pessoa para prendê-la e escravizá-la e assim conseguir afastá-la um pouco mais dessa vida de Deus. É, porque é importante frisar isso que todo vício escraviza. Exatamente. Jesus Cristo veio para nos libertar quem tem ou vício ou tem pessoas que são presas a vícios na sua casa, na sua família, sabe como essas pessoas têm surtos, não é padre? Como é difícil lidar e muitas vezes controlar e quanto é difícil até espiritualmente a pessoa se libertar quando ela está presa a esses condicionamentos. E o pecado é que é o verdadeiro objetivo do demônio, porque o pecado rouba-nos a comunhão com Deus, leva-nos ao inferno. O ser atormentado pelo demônio por estar possuído pode não ser por uma culpa muito própria. O pai pode ter feito uma consagração do bebê, o bebê já nasce com alguns distúrbios. Não há pecado pessoal do bebê, do filho e, portanto, ele se for batizado ele não perde a graça de Deus, porque ele não peca, mas é atacado pelo demônio. O que o demônio quer é que a gente perca ao céu e isso consegue pelo pecado, não é pela possessão que ele consegue isso. Interessante. Então, a nossa preocupação, na verdade, é para vencer o pecado. Isso. Para dizer, na verdade, a nossa grande luta contra o mal, contra o demônio, é a nossa luta contra o pecado. O maior mal é o pecado. É o pecado da nossa vida. Padre, se eu falando sobre esse caso, aí chegaram duas ou três perguntas sobre o mesmo tema, é sobre a questão da herança hereditária, se isso tem interferência em nossa vida e a pessoa justamente pergunta isso, se tem maldição hereditária e como eu faço para libertar a minha família de uma situação dessa? Certo. Então, eu noto, nos casos que tenho, que os laços familiares são fortes do ponto de vista espiritual. Nos dois sentidos, a bênção de um pai, a bênção de uma mãe é canal da graça de Deus para a vida dos filhos, das graças de Deus para a vida dos filhos. E a maldição de um pai, de uma mãe, de um avô, de um antepassado, é também. E tem casos tristes que às vezes surgem de pessoas que consagram os seus descendentes, a sua família ao demónio por algum benefício. E, de facto, são difíceis de resolver esses casos. Mas, como eu dizia atrás, não é que todo o mundo daquela família está a processo, mas alguns têm distúrbios diabólicos. E, às vezes, nem percebemos porque é que em cinco filhos há um que precisa de exorcismos, os outros quatro não, se o pai consagrou toda a família. Mas, é verdade. Eu tive um caso, por exemplo, que o pai era bruxo, magia negra muito pesada, e tinha duas filhas. Uma estava possessa, a outra não. A que estava possessa nem conseguia fazer o sinal da cruz. Não se conseguia confessar. O demónio atacava na hora. Se eu lhe oferecesse uma medalha, ela não conseguia esticar o braço para receber a medalha. É um caso muito sério. Mas a outra irmã, estava tranquila. Danilo, Hugo, te pergunto o seguinte. Se eu tenho dúvidas de um objeto que eu recebi, que foi me dado, se esse objeto foi consagrado ao mal, um padre pode quebrar essa maldição, tirar o mal que existe sobre a dúvida que eu tenho sobre esse objeto? Teoricamente, teoricamente sim. Uma vez que nós temos a questão de exorcizar um objeto e pedir para que o mal se afaste desse objeto e aí, então, abençoar esse objeto pedindo para que a presença de Deus haja nesse objeto, pode-se dizer que a gente quebre, que é quebrado a ação do mal sobre aquele objeto. Então, de fato, se o objeto não é um objeto de superstição em si e sobre ele foi lançado algum tipo de maldição ou com ele foi feito algum tipo de malefício, se você fizer isto por a graça dos sacramentais, ele exerce essa função. Mas aí vai algo que a experiência me fez ver e a experiência também com o padre Rufus nesse sentido. Ele partilhava muito conosco de objetos sagrados que ele teve a experiência de, por algum motivo, estarem contaminados. o demônio de alguma maneira agia naqueles objetos sagrados e aqueles objetos foram dados de presente pelas pessoas e quando aqueles objetos estavam em determinados lugares ou locais da casa, via-se que havia uma mudança em relação ao clima da casa, nos relacionamentos. Então, sempre que as pessoas estavam expostas àquele objeto, algum tipo de sinal diferente acontecia e depois descobria-se que aquele objeto de alguma maneira foi consagrado ou foi feito um malefício em cima dele para prejudicar aquela família ou aquelas pessoas. Então, o padre Rufus sempre nos orientou e incentivava que, ainda que fosse um objeto sagrado, uma imagem de Nossa Senhora, alguma coisa nesse sentido, que não abençoasse essa imagem, exorcizasse e permanecesse na casa, mas que se desfizesse dessa imagem que ele achava que, de fato, era mais por precaução daquilo que ele via e daquilo que ele experimentava. Então, pelo exercício em si dos sacramentais, a gente pode dizer que o exorcismo sobre um objeto, ele tem essa função de tirar e retirar o mal daquele objeto e a bênção de trazer a presença de Deus. Mas, o padre Rufus sempre nos orientava a isso e eu acredito que seja o mais correto nesse sentido. Não sei se o padre tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido que seja importante. O padre Gabriel também, quando a gente sequer desfazer de um objeto que foi usado para fazer bruxaria, deve abençoar, exorcizar e destruir, se possível, queimando. Exato. E quando a gente faz isso, nota-se normalmente uma grande diferença no poder que o demónio tem sobre a pessoa. Se a gente destruir a causa, o meio pelo qual foi feita a bruxaria. E pronto, portanto, confirma um pouco esta ideia. Não é? Mas se uma pessoa tem um objeto que à partida não é óbvio que tenha efeito, que parece que está tudo bem, mas tem alguma dúvida, eu diria que bastaria exorcizar e abençoar se não tem nenhum motivo para suspeito. Não vale a pena porque senão gera-se o pânico em tudo, né? Portanto, é preciso um bocado... Padre Duarte Lara, duas perguntas aqui para o senhor. Um jovem diz o seguinte, eu li o livro do padre Gabriel Amor, o último exorcista. Eu precisei depois de ajuda, pois esse livro é bem intenso, isso é normal? E depois ele diz assim, por que existe tão poucos padres exorcistas no mundo? É. Então, em relação ao livro, pois eu não sei o que dizer, não é? Mas em geral, os livros do padre Gabriel, eu gostei muito deles, leem-se bastante bem e pronto, nunca... Eles fizeram muito bem. Exato, eles fizeram bem. Mas cada um sabe, não é? Depois, porque é que há poucos exorcistas, assim, penso que há dois grandes fatores. Primeiro, porque nós vínhamos de uma tradição cristã em que as pessoas viviam mais na graça de Deus e estavam mais longe dos pecados de adivinhação e magia, do ocultismo. E, de repente, em poucos anos, a cultura em que vivemos se paganizou rapidamente. Portanto, antes não eram precisos muitos exorcistas, agora, de repente, são. E, depois, segundo fator, na cultura em que nós vivemos entrou muito um racionalismo muito cético em relação ao mundo espiritual. Então, mesmo na teologia entrou um pouco isto, não é? Então, há muita gente que nega que existem os anjos, que o demónio não existe, etc. E, então, abandonou-se um pouco o estudo destes fenómenos e também a preparação dos padres para este ministério. agora está voltando ao pouco e pouco, sobretudo, pela força da necessidade, não é? Tem muita gente que está pedindo ajuda à igreja, aos padres, aos bispos, e os bispos veem-se confrontados com cada vez mais pedidos e começam retomando este ministério e preparando padres para isso. Está certo. Danilo, uma outra pergunta para você. Quais são as maiores formas de atuação demoníaca no mundo de hoje e nos dias atuais? Quais são as maiores formas de atuação demoníaca? De atuação. Acho que é um leque muito grande de formas de ação demoníaca, mas eu vejo que aceitas é uma forma de ação demoníaca direta e explícita, porque ali você, de fato, não está proclamando Jesus Cristo, você não está proclamando a doutrina da Santa Igreja, você está se expondo ao mal que aquela seita está oferecendo, mas existem outros tipos diversos de maus que têm se apresentado, então tudo aquilo que não proclama Jesus Cristo ou aquilo que rejeita Jesus Cristo é uma forma de você abrir-se a estação do mal, então são muitas formas, acredito que tudo que volta à questão das seitas, da superstição, da magia, do esoterismo, são as maiores formas de expressão que você pode correr um grande perigo de ter este contato com o diabo, com o mundo espiritual diabólico. Está certo, gente, olha, o programa está muito bom, mas deixa eu fazer o seguinte, muitas questões chegaram, nós nos damos conta de responder todas elas, tá? Bom, vamos começar com o padre Duarte, nosso querido padre Duarte Souza Lara, esse livro que a Canção Nova lançou, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões, É um livro que é bem didático, pedagógico e com uma linguagem muito clara e muito simples, você pode adquirir, serve para qualquer pessoa, é só ligar para nós, 1231 86 2600 e você pode pedir esse livro do padre Duarte. Agora, ele também nos aconselha o seu site, né padre? Que é, inclusive, muito bonito o nome do site, é santidade.net. Isso. Não é isso? Então, você entra lá no site, está aí, para você, eu olho para cá, santidade.net, está bom? Inclusive, lá tem um espaço também para responder perguntas, padre, pergunte, eu vejo o Cissa. Isso é no blog do Danilo. isso é do Danilo. Do senhor, as pessoas podem mandar mensagens. Podem mandar mensagens e as mensagens da sua equipe dão jeito, não é? Vai no meu email, a minha equipe sou eu. A equipe é o senhor mesmo, olha aí que beleza, gente. Então, é só entrar lá no santidade.net, é só entrar lá então no santidade.net, está bom, gente? É tão simples aí, santidade.net. E o Danilo, é só entrar no blog, não é? Exato, blog Livres de Todo Mal, lá você vai poder também ter contato com todo o conteúdo que eu tenho já escrito há praticamente cinco anos, mas mais do que o blog, padre, acho que o livro, Livres de Todo Mal, ele já tem este itinerário, na verdade, eu escrevi pensando exatamente neste itinerário. então todas as perguntas que foram colocadas aqui, eu também coloquei essas respostas no livro. Livres de Todo Mal. Exatamente, então você adquirindo esse livro, você vai ter uma ampla diversidade de questões e abordagens que eu faço que certamente acho que vai conseguir esclarecer muitas coisas sobre essa temática. Muito bem, gente, neste ano, fundador dessa obra maravilhosa chamada Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib está completando 80 anos, 80 anos de vida, de evangelização, de uma vida toda consagrada a Deus, consagrada a evangelização e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Desde criança, o Monsenhor Jonas assumiu para si aquela profecia referente a João Batista. O Monsenhor Jonas é com certeza um João Batista no meio de nós. Nós, daqui para frente, até o dezembro, onde vamos celebrar os 80 anos do Monsenhor Jonas Abib fazermos questão de encerrar nosso programa deixando alguma mensagem, deixando algo que vem desse coração do profeta, Monsenhor Jonas Abib para o nosso coração. Então, nós ficamos por aqui, nós voltamos semana que vem com mais um programa. Semana que vem tem programa, né? Não na outra semana. Semana que vem nós temos especial do Projeto Aime Almas, mas nós voltamos na outra semana com o nosso programa Trocando Ideias. Tá bom? Muito obrigado aos nossos convidados por estarem aqui conosco. Muito obrigado a você por fazer a companhia conosco. Monsenhor Jonas Abib, é sempre bom te ouvir porque o Senhor fala aos nossos corações. A família Canção Nova que está aqui, os que estamos vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio, por favor, eu até diria por amor de Deus, me ajudem, porque o Senhor confirmou no dia de hoje que eu fui feito, eu não me fiz, eu não quis, eu fui feito tudo para todos. Então, eu preciso ser. O pedido é esse. Me ajudem a ser fiel. Eu quero ser feito tudo para todos. E assim que eu agradeço. Deus despaque. Deus despaque. Deus despaque. A Ele, toda honra, a Ele, toda a glória. Deus despaque. 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 Vem pra canção nova participar Usana Brasil Usana Brasil Usana Brasil Usana Brasil Usana Brasil Usana Brasil Conheça os pontos de peregrinação da canção nova E viva uma profunda experiência de fé Locais para orar Pedir Contemplar Queremos acolhê-lo Proporcionando momentos de reflexão Reencontro E profunda espiritualidade Conheça os pontos de peregrinação da canção nova E por fim Sinta a infinita misericórdia No abraço do Pai Com muita alegria Acolheremos você Quero convidar você A participarmos na solenidade Da Virgem de Guadalupe Em dezembro No lugar das aparições Além de vivermos a espiritualidade Da Mãe das Américas No Santuário Mariano Mais visitado do mundo Iremos a Cancun E também conheceremos Diversas cidades E as histórias Das antigas civilizações Saída 9 de dezembro